Lá vem a bonita reclamar de dor, quer ver? Ai, mas eu tenho muita cólica. E as pancadas que eu recebo direto, tu acha que não dói não? A minha é só uma vez no mês, a sua é no mínimo três vezes na semana. E não se faz de desentendida não, porque você sabe muito bem do que eu tô falando. Ai, a menstruação...